Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha, então vamos lá. Bom gente, eu tenho um ovo aí, eu vou misturar aqui esse ovinho, vou colocar aqui um terço de xícara de creme de leite, uma banana com um pouquinho de canela em pó, tô usando a banana nanica, tá certo? Meia xícara de fubá, meia colherzinha de fermento em pó, agora vou misturar aqui, uma colherzinha de azeite ou óleo, óleo de coco, vocês é que sabe, tá certo? Um pouquinho de passos, isso aqui é a gosto, quem quiser colocar, coloca, quem quiser, não coloca, porque tem muita gente que não gosta, então não precisa, tá certo? Aqui eu tenho a frigideirinha, que eu já untei com margarina, pode ser margarina ou manteiga, dependendo da frigideira, pode passar também até óleo, tá? Agora eu vou tampar aqui com outra frigideirinha, vou ligar aqui, vou tampar e vou deixar de 10, 15 minutinhos, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, ó, como é que ficou, ó, o ponto é esse de virar, agora eu vou virar aqui para vocês verem, agora eu vou tampar aqui, deixar mais um pouco, uns 10, 15 minutinhos. E aí Pronto gente, já cortei aqui, vou virar assim para vocês verem, tá quente demais, olha Tá aí gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, beijo